De volta com o painel político, aqui com o nosso deputado federal, Daniel Coelho. Deputado, eu só chamei de Daniel, até agora eu coloco a deputado para as pessoas lembrarem disso. Deputado, nós tivemos aí uma discussão muito acirrada, polarizada em diversos segmentos, boicotada, como sempre, pela esquerda mais agressiva e tal, e que foi a reforma da Previdência. Nós precisamos pontuar que nenhum governo anterior ao atual topou bancar o desgaste, e a gente viu que foi muito desgastante, essa proposta de alteração, de reforma, enfim, da Previdência. Então, num aspecto nacional, no segundo momento a gente fala sobre o estadual. Como é que foi isso? Qual foi o seu posicionamento? É justa essa reforma? Não tem como a gente deixar de fazer. O Brasil precisava encarar esse problema. Infelizmente, a gente não encarou lá atrás. Nós tínhamos no Brasil, até a reforma da Previdência, um modelo onde deputado federal se aposentava com 55 anos de idade, com salário cheio. Integrantes do Judiciário, do Serviço Público Federal, se aposentando com 45 anos de idade, 50 anos de idade, ganhando 30, 40 mil reais, quando a grande maioria da população que está na INSS já tinha uma média de se aposentar ganhando até dois salários mínimos e com 65 anos de idade. Então, foi feita uma reforma para primeiro igualar todo mundo, então, todo mundo hoje é igual perante a lei, a gente não tem mais diferença, acho que isso é extremamente importante. E depois foi feito um escalonamento do percentual. Então, quem ganha menos teve uma redução no que paga, quem ganha até dois salários mínimos reduziu, então, a partir de 7,5%, crescendo até 14%, para quem? Para quem ganha mais. O cara que ganha mais de 30 mil reais, esse tem que pagar um pouquinho mais mesmo, para poder sustentar o mais pobre. Faz diferença 0,5% para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha um salário e meio. Então, foi feito um modelo tentando trazer equilíbrio e colocando todos iguais perante a lei. Não dava para a gente continuar em um sistema, e a grande resistência veio disso, eu participei do debate. Quem é que a gente viu lá fazendo pressão em cima do Congresso? As corporações, aquelas categorias que se aposentavam com 50 anos de idade, salário de 40 mil. Essas estavam em cima, sem querer deixar fazer a reforma. Porque sabiam que, trazendo uma regra igualitária para todos, eles teriam que ter a mesma contribuição dos demais brasileiros. Não é justo a gente ter duas regras, parece que tem um brasileiro mais brasileiro que o outro. Então, todo mundo tem que ser igual perante a lei. Então, o Brasil não podia ter escapado disso. Demoramos muito para fazer. A gente vê que, depois da reforma, a economia começou a se recuperar. A gente tem, já no fim do ano, um crescimento da economia. Mais de um milhão de empregos gerados após a reforma da Previdência. Aí você diz, vai salvar todos os problemas do Brasil? Não. A gente saiu de uma rota de ir para o buraco. A gente começa a se levantar e começa a ir para uma rota de levantar a nossa economia junto. Agora, precisamos de outras medidas, fazer reforma tributária. Existem outros desafios para o Brasil. O que eu não podia era ficar aposentando gente com 40 mil reais de salário aos 45, 50 anos de idade. Isso não dava para continuar. E o Brasil não podia escapar disso, lembrando que todos os países do mundo fizeram suas reformas, exatamente como o Brasil, para tentar estabelecer regras comuns a toda a população. É bom você também fazer a seguinte observação. Alguns deputados, ou muitos, como você queira perceber, votaram contra, fizeram guerrilha, fizeram guerras contra a reforma da Previdência, achando injusta, inócua e etc. Mas observe, verifique se esse deputado abriu mão de alguma coisa nesse sentido. Veja, principalmente, quanto o gabinete dele gasta por mês do seu dinheiro. É muito fácil discursar, dizer, eu sou contra, isso aí vai acabar com o trabalhador e tal. Mas se ele mesmo não dá o exemplo. Observe aí e depois a gente conversa. Deputado, nós temos aqui uma briga solitária sua, mais uma vez. Os bancos vão cobrar aí, me parece, me explico direito, é porque eu escutei isso de um ouvinte hoje, mais uma taxa, vai voltar a taxa sobre o cheque, o dinheiro que você não usa, isso procede? Como é isso? Foi, o Banco Central tomou a decisão, criando uma taxa de 0,25% em cima do limite de cheque especial que o cidadão não usa, é isso mesmo. Então, quem está nos vendo aqui em casa, tem uma conta no seu banco, no seu banco de uso, tem R$ 1.000 de crédito no cheque especial, não está usando, está com a conta positiva, tem lá R$ 50 na conta, mas está positivo, não está dentro do cheque especial. Mesmo assim, ele vai pagar uma taxa de 0,25% todo mês sobre o cheque especial não utilizado. Então, é um negócio, assim, inaceitável, a gente não consegue nem conceber como é que sai um acordo desse entre os bancos e o Banco Central. No último dia da legislatura, eu vi essa publicação no Diário Oficial, fiz imediatamente um projeto de decreto legislativo para cancelar a medida, consegui a assinatura da maioria dos líderes partidários, como esse pagamento só está em vigor para as contas atuais a partir de junho, então ele tem um tempo de adaptação. A nossa expectativa é que no início de fevereiro a gente consiga votar esse decreto legislativo e seja proibido esse tipo de cobrança. A gente tem um modelo no Brasil com juros muito altos, eu não sou contra o lucro, acho que cada um tem que ganhar seu dinheiro honestamente, mas o que a gente tem no sistema bancário no Brasil é um cartel. São cinco bancos que combinam entre si, cobram 400% de juros ao ano no cartão de crédito. O melhor negócio do mundo é ser banqueiro no Brasil. E a taxa Selic, você vê que o governo conseguiu esse ano baixar a taxa Selic, a gente tem uma taxa Selic de 4,5% ao ano. Quer dizer, o cara pega 4,5% e vende a 400. Quer dizer, só uma atividade criminosa para ter uma margem de lucro tão alta. E isso é um cartel, e aí se criar uma nova taxa por um serviço não utilizado, passou qualquer limite e qualquer expectativa que a gente tenha do que é o bom senso e do respeito ao consumidor. Eu espero que o Congresso cancele essa medida, e aí se quiser discutir junto com os bancos as taxas, a gente está aberto para fazer o debate. Agora transparente, por decreto, via Banco Central, acho que foi um modelo equivocado, um modelo ruim, e prejudicando a população. Porque cobrar de quem não usa um serviço, eu até fiz a comparativa, que é o seguinte, você vai num hotel, aí tem lá o frigobar, você não mexe, mas paga uma taxinha pela Coca-Cola que você não tomou, pelo refrigerante, pela cerveja que está lá. Você paga pelo que não usa? Agora uma pergunta. As corporações, os bancos são muito fortes. O lobby é grande. Não existe nenhum receio de sua parte, de represária, por o senhor estar solitariamente encabeçando essa cobrança, essa possível cobrança? Olha, é evidente que a gente vai enfrentar, como você disse, corporações que são muito fortes no país. Agora, o meu compromisso é com a população. Eu não posso aceitar e ver a população sendo lesada, e é uma taxinha pequena, às vezes o cara não percebe, fica pagando, pagando, quando você acumula aquilo. Tem mais de 200 milhões de contas no Brasil. Pessoa jurídica e pessoa física. Não é só pessoa física. Tem gente que tem pessoa jurídica, tem uma na pessoa jurídica, outra na pessoa física, tem gente que tem conta em dois bancos. São mais de 200 milhões de contas. Cada uma pagando 20 reais, 30, 40, 50, veja quanto você está tirando da sociedade e colocando no sistema bancário. Então, não é nada justo. E se a gente tiver que ter retaliação, é parte do processo. O mandato de representação parlamentar é isso, é você, às vezes, enfrentar as corporações, às vezes a gente tem que enfrentar governo, às vezes a gente tem que enfrentar situações difíceis, mas é a defesa da sociedade que está em jogo. E se o parlamento quiser cumprir seu papel, ele cancela essa cobrança. Bom, nós temos duas perguntas finais. São as mais solicitadas por você que está em casa, por você que nos acompanha nas redes sociais. Vou começar pela segunda mais procurada, mais questionada. Gestão do PSB na capital. Isso vem um revezamento ao longo dos anos, dos últimos anos, dos últimos pleitos. PT, PSB. Como o deputado Daniel, como o cidadão Daniel Coelho, que é recifense, que precisa, com familiares, com amigos, que precisam usar, usufruir dos benefícios de nossa capital, como é que se enxerga essa gestão, essa polarização? O que é que se pode fazer para mudar? O Recife ficou para trás. Esses duas décadas, 20 anos de PT e PSB, o Recife perdeu o protagonismo, era uma das cidades mais importantes do Brasil. Se a gente observar, nesses últimos 20 anos, praticamente não veio nenhum empreendimento de porte para o Recife, a gente não tem nada novo, a gente não tem nenhuma obra que estruturou o Recife nesse período, você não tem quase novidade na cidade. Então, o que a prefeitura está fazendo, e mal, é a zeladoria, é tomar conta da rua, é tomar conta das calçadas. Os postos de saúde, quem for usuário do sistema de SUS, sabe que os postos de saúde pioraram ao longo desses 20 anos. Hoje, a gente praticamente não tem remédio. Os profissionais, eles não estão disponíveis na quantidade suficiente para atender a população. quem precisar, às vezes, de um atendimento de emergência, até consegue, mas se você precisar de um médico especialista, a gente fez um levantamento ao longo do ano de 2019, fala-se em cinco, seis meses para poder ter acesso a um médico especialista. Quem é que vai esperar seis meses para ter acesso a um médico? Às vezes você já morreu ou curou, ou Deus lhe curou, ou lhe levou embora. Você não consegue, de forma alguma, ter um atendimento satisfatório. Então, o Recife ficou para trás, perdeu o protagonismo. A gente teve a recuperação, eu falei agora há pouco, o Brasil criou mais de um milhão de empregos nesses últimos 45 dias, e quase nenhum emprego criado aqui no estado de Pernambuco e no Recife. Outros governos que estão fazendo o dever de casa, com infraestrutura, com investimentos adequados, estão conseguindo atrair novas empresas e criar empregos. O Pernambuco não, pelo contrário, a gente está perdendo. O Recife tem uma das maiores taxas de desemprego do Brasil. Nós temos uma das situações mais graves do Brasil. A questão da segurança piorou, e piorou muito no Recife. Tem a ver com a educação, que não é de qualidade. Tem a ver também com o problema da gestão estadual, não é que não dá as condições necessárias. É os bons policiais que a gente tem, ressaltando que nós temos aqui bons policiais na PM, na Polícia Civil, mas sem as condições adequadas. Ninguém é super-homem, ninguém faz milagre. Precisa de efetivo, precisa de equipamento. Então é muito ruim essa gestão. E outra coisa, nós precisamos de alternância de poder. Não faz bem a um grupo político ficar 20 anos no governo, como o que está governando o Recife. Isso faz mal, acomoda as pessoas, elas não sabem nenhum motivo de estarem ali. Fica uma luta do poder pelo poder. O número maior, deputado, de perguntas, nessa última, e obviamente que eu deixei para você ficar esperando que eu perguntasse, para ouvir a resposta do Daniel Coelho. Pré-candidatura à Prefeitura de Recife, ou do Recife, como alguns de vez em quando me corrigem. Eu gosto de Recife, sou lá de Serra Talhada, eu gosto de Recife. Podemos contabilizar lá Daniel Coelho? Eu fui candidato já duas vezes. Hoje, as pesquisas e as sondagens que a gente faz mostram que a gente tem uma candidatura extremamente competitiva para esse pleito de 2020. Agora, esse é um tempo de a gente tentar também unir as forças e unir as oposições. O governo tem a máquina, a estrutura, que a gente sabe como é utilizada, principalmente pelo PSB. E para a gente ter as condições de vencer a seleção, é importante que a gente consiga juntar forças com outros partidos de oposição. Então, a nossa pré-candidatura está colocada, mas a gente respeita também outras pré-candidaturas da oposição. E a nossa expectativa é de que, até abril, a gente consiga criar uma convergência para unir o palanque e ter uma candidatura forte da oposição. Então, eu posso ser esse candidato da oposição? Posso. Se a gente tiver uma convergência com outra candidatura, eu não vou ser empecilho para isso. A gente tem que ter a humildade de perceber qual o melhor caminho para vencer as eleições. Agora, estou muito confiante, muita energia para disputar a eleição, para vencer a eleição, para governar o Recife, para mudar essa cidade, para transformar o Recife em uma cidade empreendedora, para voltar a atrair para cá investimentos, para que se gere emprego, para que a população melhore de vida. Agora, para a gente fazer tudo isso, cada passo de uma vez, a gente não sobe a escada começando pelo último degrau, nem os primeiros a serem cumpridos. É a gente juntar as forças com os demais partidos de oposição, fortalecer, criar boas chapas de vereadores, criar os apoios necessários e poder ir para um debate, para uma discussão, de que a gente não pode ter um ciclo eterno de PT e PSB. Nós não podemos ter uma desculpa, uma disputa eleitoral entre dois primos, que representam a mesma coisa. Se ganhar um, ganharam. Se ganhar o outro, ganharam também. Você precisa ter algo que consiga enfrentar isso. E, para a gente fazer esse enfrentamento, é necessário uma certa unidade nas oposições. Mas eu acho que a gente vai conquistar. É questão de paciência, de respeito, como eu disse, às demais postulações, porque todos que estão postulando têm legitimidade, todo mundo tem a legitimidade da disputa eleitoral. Agora, lá na frente, tem que haver uma convergência e a busca do bom senso. Se a gente quer vencer, nós precisamos nos juntar para poder colocar uma candidatura de oposição de verdade no segundo turno. Eu me lembro que, na última eleição, o segundo turno foi PSB e PT. Acabou a eleição, o PT, que tinha perdido a eleição, foi todo para dentro do governo. Ou seja, eles estão governando juntos. Se tivesse ganho um ou outro, o governo seria o mesmo. Não teria mudado absolutamente nada. Nós não podemos deixar que isso se reproduza. A gente precisa ter, num segundo turno, uma disputa de uma candidatura que represente a continuidade do governo e de outra que represente mudança de verdade. Não simplesmente uma divisão que se faz na eleição, porque eles ficam juntos quatro anos e dividem na eleição para tentar passar para o eleitor a impressão de que ali é a disputa. Conseguiram há três anos atrás, mas acredito que não vão conseguir no ano que vem. Você vê aí. Nosso programa está chegando ao fim. Quando é bom, não é entrevista, é bate-papo. e esses 30 minutos se passarem, a gente aqui, com certeza, nós queremos aqui mais meio dia de tão boa conversa que foi. Eu quero agradecer ao deputado federal Daniel Coelho, colocado aqui, colocando o seu nome à disposição para a Prefeitura de Recife, para a pré-candidatura. Isso é bom para você que perguntou. Espero que tenha suprido a sua expectativa. Daniel, muito obrigado. O painel político está à sua disposição e vou deixar as considerações finais exatamente para você. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, que o painel político ocupe o espaço necessário na televisão pernambucana, fazendo um bom debate, trazendo informações à população, deixando meus cumprimentos para todos que fazem o Goode PE, canal pernambucano, com grade pernambucano, e deixar um abraço para todos vocês, para que a gente tenha um grande ano, um ano de muita paz, e que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. Então, fica aí o abraço para todo mundo e obrigado pela audiência. Muito obrigado a você, obrigado a todo mundo que está por trás dessa câmera, e até o próximo programa, aqui com mais um convidado do painel político pela Goode PE. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto